Esta noite vou ficar assim Prisioneiro desse olhar de mel pousado em mim Vou chamar a música Por a prova a minha voz Numa prova só para nós Esta noite vou beber-me com a voz Como um filtro rebidou De amor, amor, amor Vou chamar a música Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Chamar a música Música Tira aqui do vento Como o vento do deserto Acordado em mim Chamar a música 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 Música